Oi Pri, tudo bem? Me chamo Esperança. Meus amores, antes de eu seguir lendo a carta da nossa amiga, eu quero deixar o alerta de que essa carta contém alguns gatilhos. O assunto é um pouco pesado, então por favor, se você tem questões com alguns gatilhos de algumas histórias, gatilhos que talvez despertem algo ruim em você. Eu agradeço por sua visita, por sua participação diária, mas eu recomendo que você pule esse vídeo, tá bom? Vamos seguir com a história. Sou filha de pais separados desde a gravidez da minha mãe, pois meu pai descobriu que ela vinha ficando com o cara casado e com ele ao mesmo tempo. E eu cresci sempre tendo a visão de que relacionamento não era algo que eu teria como meta de vida. Depois do término do relacionamento dos meus pais, eu tinha por volta de alguns meses de idade. Minha mãe se envolveu ainda mais com o primo do concunhado dela, que era casado, e viveu um relacionamento com ele durante 20 anos aproximadamente no total. Eu cresci no meio disso e sempre soube de maneira muito aberta que eles tinham um relacionamento. A mulher dele fazia aquelas baixarias na porta lá de casa ou até mesmo quando encontrava a minha mãe na rua. Diante disso tudo, minha mãe ficava com ele e se achava livre para ficar com outros caras também. E nisso, às vezes, ela engravidava e acabava fazendo abortos. Um deles em específico foi muito marcante para mim. Era um dia de sábado pela manhã, quando eu acordei com ela gritando e sangrando muito, passando muito mal, dizendo que uma e uma havia estourado. Desesperada, eu corri pedindo ajuda. Ela foi socorrida e eu soube depois que, na verdade, tudo aquilo havia sido um aborto provocado. Eu só tinha oito anos e eu não entendia o que era aquilo, mas perguntei para uma amiga mais velha e ela me explicou. Pri, eu me senti tão mal e tão culpada que só Deus sabe. Eu me sentia suja porque eu tinha socorrido ela, sendo que ela tinha ali tirado a vida do próprio filho. Por outro lado, meu pai fazia mais o papel do famoso genitor, aquele que tem um filho, paga a pensão e está tudo ótimo. Ele era distante de mim e tudo piorou quando eu fiz doze anos e ele, que era bem fanático na religião evangélica, caiu em um adultério justamente com a mulher do pastor. Nesse acontecimento, eu expus que não concordava com tudo isso porque acredito que Deus não destrói uma família para construir outra, minha opinião. E meu pai apenas me respondeu, Se você não aceita a minha mulher, eu também não te aceito como filha. Se lembre de mim quando o dinheiro cair na sua conta ou quando olhar o meu nome nos seus documentos. Eu chorei tanto nesse dia e só Deus sabe. Eu cresci sem amor, rodeada de carência e uma tristeza profunda dentro de mim. O pouco tempo livre que minha mãe tinha era dedicado a esse cara casado que, com o passar do tempo, passou até a ficar muito em nossa casa. Não tenho nada do que reclamar dele como pessoa. Ele tirou minha mãe do aluguel, pagava as contas de casa e, muitas vezes que meu pai não esteve presente, ele estava lá. Porém, era tudo muito errado e, quando eu era pequena, que minha mãe queria sair com ele e não tinha com quem me deixar, ela se irritava e descontava em mim, me batendo muito. Cresci e me tornei uma adolescente revoltada na questão que achava que eles não tinham moral para me corrigir em nada. Eu era um excelente aluna, mas meus pais nunca foram em nenhuma festinha da minha escola, nem nas reuniões e eu ia seguindo assim. Aos 13 anos, conheci uma pessoa na rua da minha casa que, a princípio, eu nem notava, mas a pessoa foi se aproximando aos poucos e eu, que era sozinha e imatura demais, fui me deixando levar. Acabei me envolvendo com ele, que tinha 42 anos e vivi um ano nisso tudo, sem dizer a ninguém. Detalhe, ele era casado. Na minha cabeça e na criação que eu tinha, eu juro que eu pensava que a traição era algo normal e eu não via mal nisso tudo. Ele tirou a minha virgindade, porém, criou uma obsessão por mim ao ponto de me bater se visse meninos se aproximando de mim. Com 14 anos, eu achei que eu estava grávida dele, então resolvi contar tudo para minha mãe que me notou pela primeira vez e chamou a polícia anonimamente, mas, quando eles vieram na minha porta, trouxeram o cara com eles e eu não tive coragem de dizer nada. Me afastei, porém, ele continuava me perseguindo de todas as formas e eu morria de medo do pior. Aos 15 anos, comecei a namorar meu marido atual, mas, ele achava estranho o fato de eu não sair com ele para lugar nenhum, não tirar fotos e postar e nem sair contando que a gente namorava. Até o momento que eu contei para ele que eu era perseguida e ameaçada. Ele preferiu dar um tempo no nosso namoro, mas acabamos voltando e decidindo colocar Deus à frente de tudo. Eu, sinceramente, vivia com medo até da minha própria sombra. Então, procurei um centro espírita e pedi para que ele se afastasse de mim e me deixasse em paz. Depois de longos dois anos, ele se afastou de vez e mudou de bairro. Eu engravidei e minha mãe me expulsou de casa, alegando que lá não teria espaço para mim e para um berço. E ainda me disse assim, Fui morar com meu namorado e ali começava uma família meio que do nada. Eu estava feliz e queria muito que a gente fosse feliz. Tive a minha filha e aí meu namorado começou a beber muito, ficar nos bares até de madrugada, priorizar as amizades da rua. E eu não trabalhava e ia vivendo e guardando tudo aquilo comigo. Quando minha bebê tinha um ano, eu descobri um problema nos ovários e quando estava quase chegando a data da cirurgia, descobri que eu estava grávida novamente. Eu quase surtei, mas enfim. Meu marido seguia da mesma forma, mas o diferencial foram duas vezes que eu peguei mensagens dele dando em cima de uma colega de trabalho. E a outra vez, de uma moça que ele conheceu, um passeio da firma. Ele só viu essa tal moça aquele dia e se encantou. Eu sofria calada, literalmente. E ele dizia que empurrava o nosso relacionamento, não só com a barriga, mas com os pés também. Minhas filhas foram crescendo e eu finalmente consegui um trabalho decidida a me separar e, finalmente, viver a minha vida. Quando o pai das minhas filhas viu que eu estava realmente decidida a ir embora, ele resolveu dizer que iria mudar, que seria tudo diferente. Porém, tinha sido seis anos de muitas humilhações, bebedeiras, amigos como prioridades. Até no meu aniversário uma vez, ele nem estava comigo, pois estava com os amigos. E esse dia, nem parabéns dele, eu recebi. Mas ainda assim, com tudo isso, eu decidi tentar. Ia tudo bem, quando, no ano passado, eu estava me sentindo muito mal e percebi que tinha algo de estranho comigo, até que fui diagnosticada com depressão. Eu me achava autossuficiente para conciliar toda a minha história de vida, mas aquelas feridas internas começaram a sangrar e eu procurei ajuda médica. Eu me abri com meu marido e contei como foi a minha infância, minha vida e como eu enxergava nosso relacionamento. Ele me ouviu, aparentemente se preocupou e buscou me ajudar. Foram tempos difíceis pra caramba. Até que eu fui evoluindo, pedindo forças pra Deus, eu fui vencendo um dia após o outro. Nessa fase, eu mudei de emprego e no primeiro dia de trabalho novo, enquanto eu estava no serviço, meu marido foi fazer um serviço na casa de uma moça que ele havia sido indicado há um tempo atrás. Porém, eu já tinha exposto pra ele que ele não devia ter aproximação com aquela mulher. Mesmo assim, ele foi lá sem me dizer nada, escondido no meu horário de trabalho. Eu nem sonhava com isso, quando, em um belo dia, resolvi hackear o WhatsApp dele e ficar acompanhando pra ver se eu pegava alguma coisa. Até que eu restaurei todas as conversas antigas que ele teve com essa moça e ali vi meu companheiro de toda forma muito sutil dar em cima dela pra ver se tinha alguma abertura, penso eu. Nas conversas, ele elogiava a comida dela, dizendo assim, nossa, que mulher prendada, eu amo bífia parmediana ou dizia coisas do tipo, você tá fazendo docinho hoje? se tiver, avisa que eu vou querer uns beijinhos. E ela dizia que o serviço que ele fez na casa dela tinha ficado top, assim como ele também era top. Chegou até o ponto dele fazer reparos de graça pra essa moça que é solteira. Como que alguém vai prestar serviço na casa de um cliente e pega uma intimidade desse nível assim do nada sem intenção nenhuma? Tudo isso me magoou profundamente, ainda mais por tudo ter acontecido no pior momento da minha vida, pelo fato de eu ter exposto pra ele que não queria aproximação dele com essa moça e mesmo assim ele ter escolhido continuar. E também fiquei mal pela mentira. Quando eu vi todas essas conversas, eu disse pra ele, ele me pediu perdão, prometendo que não iria acontecer novamente e bloqueou a tal moça e tudo mais. porém, acho que quem quer dá um jeito, então penso que ele teria mil e uma maneiras de falar com ela caso queira. Eu acabei ficando desempregada novamente e sigo aqui há um ano sentindo essa dor na minha alma como se fosse no dia do ocorrido. Parece que algo dentro de mim morreu desde o dia que eu vi essas conversas deles dois. Tem dias que eu converso pouco porque dentro de mim eu estou lembrando de tudo e peço muito a Deus pra que me dê condições de viver uma nova história na minha vida. Eu acho que eu mereço ser feliz um dia pelo menos um pouquinho. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, que história difícil, meu amor. Quantas coisas terríveis você passou desde sua infância. Eu quero chamar atenção pra um detalhe da tua carta que foi o seu relacionamento quando você tinha 13 anos com um homem de 41 anos de idade. Ou seja, isso é crime. Você era menor 13 anos entrando na adolescência e um homem casado, pai de família provavelmente fez o que fez até conseguir mexer com a tua cabeça, te envolver, tirar a tua virgindade e depois se tornou psicótico ao ponto de não querer ver você conversar com ninguém nem com seus colegas. Ele todo errado, um criminoso. Meu Deus do céu, gente, essas coisas realmente conseguem me tirar do eixo. Você contou pra sua mãe achando que estava grávida dele, ainda bem que não estava, graças a Deus, porém, algo errado que é a polícia ir na tua porta, levar esse indivíduo, esse infeliz e na frente dele te questionar. Você sentiu medo, que é normal, se sentiu coagida e negou e ele seguiu te perseguindo. Meus amores, pelo amor de Deus, precisamos ficar atentas aos nossos filhos, às nossas crianças, mães e pais que têm jovens dentro de casa, por favor, não vacilem, não dê espaço pra que esse tipo de coisa aconteça, pelo amor de Deus. No seu caso, você não tinha uma mãe presente, um pai presente, a sua mãe estava em outra vibe, curtindo com o amante dela, o seu pai, curtindo com a nova mulher dele, que ele meio que tirou do pastor, meu Deus, foram muitas coisas e você acabou casando, provavelmente pra fugir disso tudo, que é o que acontece muito, teve a primeira filha, teve o segundo e agora você está com o pai dos seus filhos, suas filhas, não lembro se foram duas meninas ou meninos, perdão, mas enfim, com o pai das suas filhas, você hoje, estando com ele, você sente que algo mudou porque você perdeu a confiança nele, você pegou algumas conversas no whatsapp dele, hackeou, deixando claro que eu não concordo com essa questão da gente invadir a privacidade, independente se ser marido ou mulher, mas quando a gente parte pra hackear um whatsapp de alguém, isso não é correto, mas enfim, sabemos que um homem casado também não deve estar procurando flertar com mulher alguma e no caso dele com clientes, ele está totalmente errado, ele foi totalmente errado, não podemos dizer que não e você perdeu a confiança nele, hoje você está triste, algo mudou na sua vida, você chegou a buscar tratamento, que bom que você cuidou de você e siga minha linda, siga se cuidando, faça terapias, cuidar da nossa mente deve ser uma prioridade e você passou por muitas coisas, hoje você é mãe, tem filhos pra criar e eu desejo que você consiga encontrar o seu eixo meu amor, consiga ficar bem, consiga ser uma mãe incrível, uma mãe maravilhosa e consiga ser feliz, porque você merece. Em relação ao seu relacionamento, eu costumo dizer que sem confiança não tem como a gente seguir em frente, mas é a forma que eu vejo, você precisa avaliar o que é que você quer pra sua vida, você quer continuar casada com esse homem, você consegue virar essa página, você vai conseguir confiar nele, esquecer essas coisas que você viu, porque se não esquecer, dizer que perdoar e seguir lembrando disso diariamente vai te fazer mal, você é capaz disso? Se você for, você deve sentar com ele novamente, tentar alinhar todas as coisas, propor uma maneira saudável pra vocês levarem o casamento de vocês, a família de vocês e ver se consegue fazer dar certo, mas ficar com ele infeliz, sem confiança em razão das suas filhas apenas, eu também não aconselho, você já trabalhou, mesmo depois de se tornar mãe, então meu amor, por mais que tenha um tempo que você esteja desempregada, eu te aconselho antes de tudo, você correr atrás de um novo emprego, voltar ao mercado de trabalho, ter o seu dinheiro, ser independente, esse é o primeiro passo, pra você conseguir agir, você precisa ter uma renda, que é o que você não tem hoje, então avalie tudo muito bem, priorize ter a sua independência financeira e a partir disso, você meu amor, toma uma decisão, você vai alugar uma casa pra você e suas filhas, vai colocar as meninas na creche, na escolinha e vai recomeçar do zero ou você vai voltar a trabalhar, continuar com seu marido, propor pra ele mudanças, virar essa página e se permitir quando nada tentar mais uma vez, a escolha é sua, eu não gosto e nem devo aqui dizer pra você faça assim, 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 eu busco orientar diante das possibilidades que eu vejo, mas eu espero que você siga se conectando com Deus, converse muito com ele e após isso você tome o rumo pra sua vida, o melhor possível, meu amor, lembre-se que hoje além de mulher, você é mãe e essas crianças precisam de amor, carinho, um lar, de paz, um ambiente saudável, infelizmente você não teve isso no passado e você quer dar isso pras suas filhas, mas jamais se permita ficar em um casamento onde você não é feliz em prol de dar uma família para suas filhas, tá bom? Elas continuarão tendo o pai delas, independente de onde vocês estejam, se tiver todo mundo junto, bem e em paz e feliz com respeito, com amor, com confiança, ótimo, se não, é seguir em frente e cuidar de você, se priorizar, cuidar das suas filhas e manter a sua saúde mental em equilíbrio. Desejo tudo de melhor para você, meu amor, sinta-se acolhida e abraçada por mim, mais uma vez eu sinto muito por tudo que você viveu, mas eu espero que a partir de hoje você consiga escrever uma linda e melhor história para a sua vida. Acredite em você, você é capaz, Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, que história, mais uma história difícil. O que é que vocês têm a dizer para a nossa amiga, aconselhá-la? O que é que vocês fariam no lugar dela? Deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti